Vamos falar de e de ego e super ego. E nós começamos com essa conversa, com a ideia... A gente começa no começo. O nascimento. Nós nascemos... Eu não posso nem dizer nós nascemos, porque a gente nem nasce com a noção de nós. O bebê só nasce. Ele não tem uma noção de ele mesmo. A gente nem nasce com a ideia de eu. Eu não sei quem eu sou. Eu só sou. A gente nasce só sendo. Só nascendo. Só nasceu. Então a gente não tem noção de eu. A gente não tem ego. A gente não nasce com esse ego. A gente nasce com o quê? Com desejo. A gente nasce com vontade, porque enquanto você está no cordão umbilical, na barriga da mãe, seu alimento é por lá. Você não passa fome. Você não passa frio. Você não passa nada. Você não tem necessidades. Exatamente, ô princesa. A gente não tem nem controle do corpo, vai ter controle de consciência. Vai ter consciência. Imagina. A gente já nasce brasileiro. Exatamente. Exatamente. Falou tudo, Zaza. Falou tudo. Esse poderia ser o resumo de hoje. E vamos encerrar com a gente já nasce brasileiro. Obrigado. A gente nasce de boa. Mas aí a gente passa a desejar comida. A gente está com fome. E quando vem o leite, o alimento pela primeira vez, cara, vocês não têm noção do prazer que é essa porra. Porque é a primeira vez que você está sentindo prazer. Manja como hoje você curte comer uma pizza quando você está com fome. Imagina, aquele dia que você passou a maior fome. O live do Caio e do Ian, que foi 5 horas de live. Na hora do almoço. Aí o cara, o Caio e o Ian vão comer depois disso. Aquela fome. E você comer. Saca aquele prazer? Pensar isso vezes infinito. Esse é o prazer dessa primeira vez que a gente é saciado a nossa fome. Porque é muito prazeroso. É muito gostoso. A partir daí a gente passa a querer esse prazer. Porra, é bom? Por que eu não vou querer mais? Eu quero, caralho. Eu quero muito. Eu quero sempre. Eu quero tudo. Esse é o nosso id. O nosso id é essa nossa força motora que nos guia pra frente pro querer, pro satisfazer desejos, por sentir prazer. O id é o cara que quer, ele vai lá e ele toma. Não tem tempo ruim pro id. Eu quero é meu. O id não entende a palavra não. Não existe não no registro do id. Por isso, ele tá 100% no inconsciente. Eu vou pôr aqui na tela. A gente falou disso semana passada. Não sei se vocês lembram. O inconsciente, ele não entende o não. O não está aqui. Como o id tá aqui embaixo, ele não entende não. Ele só quer, ele só toma, ele só faz, ele só vai. Não tem tempo ruim não. O id pega, mano. O id pega. O id quer, o id toma. Ele é tipo um coach da sua mente. Entendeu? Ele é o coach da sua mente, o id. E isso pra tudo. Pra comer, pra beber, pra sexo, pra ir no banheiro. Pra tudo. O id é o que eu ia te falar. Vai fazer, cara. Vai fazer. Ele não é exatamente o instinto, tá? Por que que ele não é exatamente o instinto? Porque o instinto também quer te proteger. O instinto vai dizer assim, ó. Não, não, não. Agora você precisa ir pra trás pra tomar impulso. Não, não. Agora, regride. Volta um pouquinho. O id não. O id é sempre pra frente. Se você tá na rua e vem um tigre na sua direção, o seu instinto de sobrevivência vai falar. Foge. É o que você falou. O que o Comir já falou. Luta ou fuga. O id só tem luta. O id vai ver a agressividade no tigre. Ele vai falar, eu sou mais eu. Eu me garanto. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Isso é o id. Por que que a gente não vai pra frente? Porque a gente não é só id. Tá? A gente não é só. Mas se a gente fosse, era esse. Confia. Exatamente. Exatamente. É o confia. A gente não pode ser só id. Manja. E a gente vai ser as outras coisas. Vocês entenderam o id. Eu vou passar pro ego. Beleza. Vamos lá. O eu. Como eu falei. A gente nasce uma bolinha de carne. Um pedacinho de presunto. Nada mais. Eu não sei que eu sou o eu. Eu só sou aquele pedacinho de presunto. De carne. Ele assim, compactado. Ponto. Só que é isso. Eventualmente, eu tenho fome e eu sou alimentado. No começo, é assim. Ah, fome. Oba, alimento. Passou uma Letícia Selvagem aqui atrás. Ah, fome e alimento. Ah, fome e alimento. Eventualmente, o bebê desenvolve noções corpóreas. Inclusive, visão. E ele vê que não é só ver em um alimento. Tem uma pessoa que entra no cômodo antes de eu ser alimentado. Pô, peraí. Essa pessoa tem alguma coisa a ver com esse rolê aqui. Tem uma pessoa que te segura. Você sente no seu corpo o contato. Então, eu não sou o espaço todo. Eu vou até aqui. Porque daqui em diante, tem outra pessoa. Caralho. Tem outra pessoa no rolê, mano. Porra. Se tem outra pessoa no rolê, tem eu. E a nossa percepção de eu nasce quando a gente percebe que existe o outro. Eu acho isso tão poético. Caralho, a gente se forma enquanto eu quando a gente percebe que existe um outro. Não é lindo. Eu acho isso lindo. Eu acho a parte mais poética da psicanálise. A percepção do eu. Evangelion fala disso. Boa, Felipe Gonzaga, meu garoto. Arraso. Olha lá. Há umas lives atrás, o pessoal... Olha, a Letícia está batendo palma. Há umas lives atrás, o pessoal estava falando disso. Ah, não entendo nada de Evangelion. Já entenderam uma parte. O eu começa quando termina a minha diferenciação com o outro. Esse é o The End of Evangelion. Fantástico. Mano, vamos falar de Evangelion eventualmente. Porra, vamos falar de Evangelion eventualmente. Inclusive o Dunker, que a gente trouxe semana passada, o Christian Dunker, tem um vídeo explicando Evangelion. A gente pode trazer aqui. Só os Otaku Cult. É isso mesmo. Até por esse conceito inicial, o ego vai ter essa função de auto-percepção. Tanto do nosso corpo, quanto da nossa mente. Ou seja, através do ego, eu me relaciono com o mundo. Quando você está num lugar e você percebe que passou uma Letícia selvagem no fundo, é seu ego que está dizendo, opa, 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 você percebeu aí? Passou uma Letícia? Passou aí. Isso é seu ego falando. Quando você não se toca o que está acontecendo, é inconsciente, pode ser ego, podem ser outras coisas. Tudo que a gente percebe, a percepção, é ego. É isso que é legal. Isso é importante, porque a gente vai falar de mecanismos de defesa do ego. Olha lá. Super ego. Super ego é legal. Sincerão, sincerão, super ego é o mais divertido. Porque até agora está tudo mil maravilhas. Eu quero e eu percebo e eu sinto. Não há conflito. Super ego é o cara que vai dar o plot twist na jogada. Sincerão é o meu favorito. E aí, quem falou que o id dele está desligado, provavelmente é o seu super ego que está bombadão. Está tomando muito whey, seu super ego, sabe? Isso. O super ego é o que fica arrumando regra para acabar com a festa. É o empata foda. O super ego é o empata foga. Força reativa? Não exatamente como ninja. Força reativa. Formação reativa é um dos mecanismos de defesa do ego. A gente vai chegar, a gente vai falar de reatividade. Mas tem um rolê aí. O super ego, já vou começar com o final. Ele se forma quando você tem ali por volta dos seis anos, no conclusão do complexo de édipo. Ele tem a ver com a conclusão do complexo de édipo. Não vamos entrar nisso agora. Nem tem porquê. Mas é mais ou menos com seis anos. Ou seja, até esse período, essa criança, ela não sabe a regra. Ela não tem esse não. Se ela fala não, ela está imitando papai e mamãe, ou avô, tia, irmão, tanto faz. Mas ela está imitando. Lembra que semana passada a gente falou do psicótico, que não tem a regra dentro dele? Que ele não sabe. Por isso que ele não sabe a diferença do certo e errado. Porque ele não tem essa lei. Essa lei é o super ego que dá. A criança, até seis anos em geral, cinco, seis, sete anos, não sabe. Não manja. Não consegue entender porquê que é não. Ela fala não porque ela está repetindo. Beleza. Ó, se eu pego esse negócio aqui e meu pai fala não, a próxima vez que eu for pegar, ele vai me falar não de novo, então eu não pego. Mas é repetição. É uma coisa mecânica. Depois disso, a gente passa a saber que eu não posso fazer alguma coisa porque é errado. Não pode. Quer dizer que ele é o cuzão da história ou o super ego? Cara, vamos lá. Imagina que o Bostonar te chama para ser ministro dele. Vai te pagar uma fortuna e você pode tirar um dinheiro por fora. Se você não tivesse um super ego para dizer, isso está errado, isso eu não posso fazer, isso não vale, eu não estou à venda, você vai. Porque o id só vai pensar no prazer. Caralho, eu vou ganhar mó grana. Aí sim, mano, eu vou andar de iate, eu vou de jatinho e caralho tudo. Então, você vai. Se você não tem o super ego dizendo assim, porra, mas sério que você vai se vender por isso? Sabe aquela história de como você dorme à noite? Como que você coloca a cabeça no travesseiro? É o super ego que te pergunta isso. Tá? Essas regras sociais, essa lei, ele que te dá. Para o bem ou para o mal. Ele que vai te dizer também, ali na hora que você está querendo fazer alguma coisa, falar, ah não, mas a outra pessoa vai ficar chateada, deixa quieto. E depois você fala, porra, eu devia ter feito. Ele empatou a foda. Agora, ele também vai te impedir de fazer as merda. Moro não tem super ego. Eu vou longe, eu te pergunto. O quanto dessas pessoas não tem? E aí, tem duas coisas do Históriotopia. Ô Lucas, foi uma boa essa coisa que você colocou, mano. O super ego existe sem uma sociedade à sua volta? Porra, Históriotopia. Boa pergunta, cara. Excelente pergunta. Provavelmente não. Porque é uma lei social. É uma lei social. Agora, a gente pode entender o que é uma sociedade à sua volta. A gente poderia cair nessa questão. O que você está chamando de sociedade? Qual é uma sociedade que tem estrutura o suficiente para te interiorizar uma regra? Isso é questionável. Mas não. Sem nenhuma sociedade, uma pessoa morando no meio do mato, ela não vai ter super ego. E existe um... Existem estudos, né? Existem histórias. Os meninos lobo, que o pessoal da educação gosta bastante, tratam um pouco disso. Um pouco. Não é o foco. Mas tratam um pouco disso. E aí, o Moro não tem super ego? Vamos pensar essa acórdia toda. Talvez não seja nem que não tenha. A gente fala dos mecanismos de defesa. Pode ter a ver com isso. Mas, tem uma coisa de... Quais são as regras que você interioriza? Porque você aprendeu que é roubar errado, porque seu pai, sua mãe, sua avó, quem você conviveu até os seis anos, ensinou. Se essa pessoa ensinar outra coisa, você incorporou outras regras, outras leis, que podem ser maiores do que aquela primeira. Seu pai, que é um dos fundadores do PSDB do Paraná, te interiorizou que a pior coisa do mundo é o PT, você cresce o Moro. Então, não sei se ele não está seguindo uma lei do seu super ego. De repente, o super ego dele só está errado. E aí, eu vou fazer juízo de valor mesmo, porque foda-se, porque eu não sou a analista do cara. E foda-se, está errado. E ponto. Mas não patologicamente errado. Só moralmente, eticamente. Ele só é um filho de uma puta. Um arrombado do caralho. Receita de como fazer o Moro. Exatamente. É isso, cara. É isso. Açúcar, tempero e tudo que há de ruim. Mas, acidentalmente, o Brasil adicionou o elemento PT. Assim nasceu Sérgio Moro. É isso, mano. É isso. Pode anotar. Pode mandar para revistas internacionais de psicologia. O diagnóstico do Moro é filho da puta arrombado do caralho.